Eu dou o duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atento o varejão Chega domingo eu amo a barraquinha, quem quiser verdura minha é só chegar e pôr a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar Eu dou o duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atento o varejão Chega domingo eu amo a barraquinha, quem quiser verdura minha é só chegar e pôr a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar Eu dou o duro de segunda a sexta-feira, deixo verdura na feira e atento o varejão Chega domingo eu amo a barraquinha, quem quiser verdura minha é só chegar e pôr a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha, quem quiser verdura minha e tá sem jeito de pegar